Últimas horas, movimentada também para a polícia em Araraquara. O repórter Murilo Molinari traz as informações. A polícia chegou no local após uma denúncia anônima. A residência que fica no bairro Altos de Pinheiros é abandonada e nos últimos dias estava sendo frequentada por pessoas suspeitas. Dentro da residência, os policiais encontraram 10 quilos de cocaína, 18 quilos de maconha, 11 pés da planta da maconha, 24 munições de calibres diferentes, materiais para o preparo do entorpecente e 35 microtubos de plásticos que seriam utilizados para fracionar a cocaína. Ninguém foi preso. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia e o caso será investigado. Ainda em Araraquara, na manhã de domingo, um supermercado foi assaltado no Parque São Paulo. O bandido chegou ao local, mostrou para a atendente que estava armado e os dois foram até o caixa do estabelecimento. A vítima foi obrigada a entregar 140 reais que estavam na caixa registradora. O criminoso ainda foi até uma gôndola e pegou alguns produtos. Ao fugir, o bandido pediu desculpas à vítima. Até o momento, o assaltante não foi encontrado. Ainda que em Araraquara, um jovem de 28 anos, foi preso no momento em que ele estava furtando o estacionamento de uma agência bancária. Ele estava na guarita desse estacionamento, já com alguns materiais que estavam separados no furto. Todos os produtos seriam trocados por droga. De Araraquara, Murilo Molinari, para o Jornal da Clube.